O Edu, é uma derrota normal? É uma queda de rendimento normal? Ou algo a se preocupar? Algum tipo de alerta a ser ligado, Edu? Ô Tiago, eu acho que a derrota pode ser considerada normal pelos números do campeonato. Uma hora o Cruzeiro vai tropeçar, vai perder, vai empatar. O que não é normal é o desempenho. O Cruzeiro jogou muito mal hoje, não fez um grande jogo, segundo tempo muito desorganizado. O Piquitito chamava atenção para o primeiro tempo ruim, o segundo tempo vem o abafo, a pressão final, mas foi um primeiro tempo até mais organizado do que a segunda etapa. E aí são vários aspectos que entram na análise. A falta de opções no banco de reservas. A gente tentava fazer uma engenharia ali no intervalo para ver o que o Pesolano podia fazer. Senti muita falta de um ponta, jogador do um contra um hoje, nesse time do Cruzeiro. E se você tinha peças com essas características no banco. O Leck, que entrou, acho que demorou para entrar, e o Joseph. Só que são garotos, né? Não dá para depositar nesses dois nomes a confiança de que eles vão entrar e mudar o panorama de um jogo. E realmente não mudaram. O Leck quase que fez o gol, uma cabeçada, que não é a dele, jogando como um centroavante. A bola acabou batendo no travessão, mas no um contra um ali, naquele lance do drible, de chamar o adversário para dançar, ele não teve essa oportunidade a partir do momento que entrou. E faltou um articulador também. O Cruzeiro não tem esse cara no elenco. Talvez fosse o João Paulo, que hoje não está disponível por conta de recuperação de cirurgia. Canessin, talvez o que mais se aproximasse dessa função, e que também não é um articulador, o Pesolano optou por não colocá-lo. Quando ele faz as alterações, num primeiro momento, ele deixa o William Oliveira, o Neto Moura, e coloca o Adriano. Eu estou tentando entender ainda qual foi o pensamento do Pesolano quando ele põe mais um volante, talvez para não permitir contra-ataques, para continuar sendo um time mordedor no meio de campo, pressionando a saída de bola do Guarani, e tentar ganhar ofensivamente com o avanço do Léo Paes, que começou como ala e terminou como um ponta pela direita. Ele desmanchou a linha de três zagueiros, colocou o Giovani Jesus na vaga do Zé Ivaldo. Para fazer a lateral direita e não a ala, o Léo Paes fez a ala, e o Giovani Jesus entrou para fazer a lateral, e aí ele passou a jogar com dois zagueiros apenas. E num primeiro momento até começou a dar certo, mas logo o Guarani entendeu e se reorganizou defensivamente. E manteve ali quando ele tira o William Oliveira para colocar o Machado. Aí eu acho que o técnico do Cruzeiro foi conservador. Talvez poderia ter colocado mais um jogador de ataque, mantido dois volantes, ok? Ou o próprio Canessin, com a função de tentar ser o articulador do time. Depois o Pesolano pode explicar o porquê das alterações, porquê de não ter optado pelo Canessin nesse momento. Não sei como é que está a condição física do atleta, se o Pesolano perdeu um pouco da confiança no jogador. Mas acho que dentro disso tudo que o Domingos Sávio Baião trouxe, da folga na tabela, da gordura que o Cruzeiro tem, perdendo um jogo diante de um adversário inferior e mantendo uma postura tão conservadora na hora de mudar, aí eu acho que vem a crítica ao técnico do Cruzeiro, que a gente já cansou de elogiar. Faz um trabalho espetacular, mas quando a gente observa algo que pode ser diferente, a gente chama atenção. É a minha opinião. Pesolano. Vamos ouvi-lo então, Pansieri, vai lá. Música Música Música